Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma live do Sistema FamaSul. Agradeço a presença dos sindicatos rurais, dos presidentes e dos produtores para conversarmos sobre este importante assunto. Cadastro Ambiental Rural, esclarecimento sobre análise e validação. O objetivo da nossa live é orientar os produtores rurais sobre as ações que serão adotadas no processo de análise e validação do CAR junto ao Imaçu. Sabemos que é uma etapa crucial e muito importante que deve ser cumprida com orientação e segurança. Para isso, convidamos o diretor-presidente do Imaçu, André Borges, para trazer informações e orientações técnicas e dar a oportunidade aos senhores de tirarem suas dúvidas. E assim, fazemos os devidos esclarecimentos. Para dar início, quero passar a palavra para o André Borges, que fará uma apresentação técnica e, ao final, estará aberto para perguntas. Informo que as perguntas poderão ser enviadas pelo chat do YouTube e serão respondidas ao final da apresentação. Quero aqui agradecer a você, André, por ter aceitado vir participar aqui com a gente dessa live. Acho que é importante os produtores estarem atentos a isso. Nós precisamos fazer essa regularização do CAR, mostrar que o nosso Estado está à frente realmente nesse processo. Você vai mostrar esses números aqui. E agradecer realmente por você ter vindo aqui. Obrigado. Presidente Marcelo, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Para nós é extremamente importante discutir o assunto do cadastro ambiental rural, mais especificamente sobre a regularidade do CAR. Como que a gente vai fazer a regularização desses cadastros aqui no Mato Grosso do Sul. Então, muito obrigado. Bom dia a todos os sindicatos rurais que nos acompanham, aos produtores rurais. Agradeço a participação de vocês aí também. E, assim, o cadastro ambiental, aqui no Mato Grosso do Sul, ele é um sucesso. Então, o produtor, ele aderiu ao cadastro, quando foi implantado ali em 2014, 2015. Então, nós temos uma cobertura aí de mais de 95%, 96% do território e de imóveis também, de propriedades que aderiram ali. Então, ele tem demonstrado uma ferramenta muito importante aqui no Estado e a participação do produtor foi muito importante. Mas, agora, depois do cadastro, a gente tem uma outra situação, que é a análise dinamizada, que é fazer análise dessas informações. O cadastro aqui, eu trouxe aqui um panorama do Brasil, de como que está o cadastro ambiental no país e quais os estados, que passou por algum tipo de análise, como que está essa análise dentro dos estados aí. Então, você vê, assim, Mato Grosso do Sul, a gente tem ali 79%, São Paulo 83%, tem algum tipo de análise que já foi feita dentro do CAI. Tem estados que ainda nem começaram, tem muito pouco aí, mas a gente tem uma posição diferenciada aí da análise do cadastro ambiental rural aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui é um outro ponto muito importante, que a gente chama a atenção, que é a questão de, passou por algum tipo de análise e ele agora já se encontra na condição de CAI regular, que é uma situação que a gente tem acompanhado nas mídias aí, que tem trazido muito, agora, muito financiamento, os projetos aí do governo federal, de financiamento, vai começar a exigir a regularidade ambiental desse cadastro ambiental, do cadastro ambiental rural. Então, assim, nós temos uma condição bastante diferenciada em resto do país. Nós e o Acre ali, que temos aí 20% já de cadastro ambiental rural regular. Ou seja, ele está regularizado. O CAR dele está pronto. Se for exigido dele a regularidade para um financiamento, para algum tipo de, o que lhe for ser necessário, da regularidade do CAR, esse CAR aqui no Mato Grosso do Sul, nós já temos 20% do CAR regular. Então, isso é um dado muito importante. E aí, aqui é um panorama que eu acho que é o mais importante, que é o objeto da nossa discussão aqui hoje, que é o fato de a gente ter aí, nós já processamos 76.977 imóveis dentro da análise dinamizada. Então, o que é a análise dinamizada, Marcelo? E aquele quadro ali, aqueles mapas, a gente pode ver. O cadastro ambiental rural é gigante. Nosso estado tem aproximadamente 80 mil CARs. Desses aí, a gente tem a questão do Pantanal, que eu não consigo colocar no módulo de análise. Você pega os estados com a Bahia, tem 800 mil. Minas Gerais tem 500 mil. Então, não é possível, humanamente, a gente nunca vai chegar, e o CAR nunca acaba. Lembrando que o CAR é dinâmico. Ou alguém vende, ou remembra, ou desmembra. Então, o CAR está sempre funcionando. Então, eu acredito que é muito difícil a gente colocar pessoas, só por meio de pessoas, resolver o problema da análise do CAR. Acho muito difícil. Então, o sistema da análise dinamizada, ele vem para isso. É um sistema que vai checar as informações que o proprietário informou e aquilo que eu tenho de base de dados. Mapa de uso e ocupação do solo, relevo, hidrografia. Então, todas essas informações estão ali para conferir com o que o produtor declarou no CAR. Então, ele gera a análise que a gente chama de análise dinamizada. Então, é muito importante. Isso aí é um legado extremamente importante. Vale destacar aqui, da senadora Tereza Cristina, que à época era ministra da Agricultura, que o Serviço Florestal Brasileiro era dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária, e foi ali que ela desenvolveu, que foi desenvolvido o sistema de análise dinamizada do CAR, que ela disponibilizou, que a gente buscou, e foi feita a disponibilidade desse material para Mato Grosso do Sul, São Paulo também. Então, vale a pena esse destaque aí em relação ao que a atual senadora nos proporcionou com a análise dinamizada. Mas aqui, olha só, o que chama muita atenção da gente? O CAR do Mato Grosso do Sul, ele, aqui, parabenizo todos os produtores, porque ele teve uma adesão muito grande. Nós temos praticamente 96, se não me engano, 96, 97% do território coberto por CAR. Então, assim, é alguma coisa ou outra que não tem CAR ainda, que pode ser uma terra devoluta, algum tipo de terra indígena, alguma situação assim. São dois pequenos imóveis ou não? Todos, todos feitos. Então, ele tem uma cobertura, em termos de território, de quase, acho que 96%, se não me engano. Então, é um dado muito importante. Então, assim, o produtor aderiu ao CAR, ele veio, trouxe a informação, ele fez o cadastro. Então, assim, isso é muito importante destacar aqui. Só que aquela era uma etapa. Ele se cadastrou, ele trouxe as informações. Agora, a gente precisa partir para a análise, que é o que está sendo feito, que foi implementada a análise dinamizada, essa ferramenta. E aí, na hora que é feita a análise dinamizada, eu vou poder explicar para vocês mais adiante, ela gera um relatório, e esse relatório, ele fica disponível para o proprietário dentro da central do proprietário, se chama central do proprietário possuidor. Dentro do CAR-MS, quando ele acessa, eu vou mostrar os caminhos aqui, e eu vou te mostrar. Mas o que eu queria dar um destaque aqui? É que hoje, nós temos aí, 49 mil, quase 50 mil cadastros, que foram analisados pelo sistema, o sistema fez a análise dele, o relatório daquela análise está disponível para o produtor, mas ele ainda não ou acessou, ou não deu aceite, ou recusou a análise, porque ele não é obrigado a aceitar a análise. A análise é feita por um sistema. Eu trago algumas informações, ele forneceu outras informações. Se na hora de cruzar, ele tem uma informação que está divergente da que tem no sistema, pode ser que o sistema tenha errado. Pode acontecer. Então, ele não precisa concordar, mas ele precisa acessar. E você sabe me dizer assim, quantos que não aceitaram a análise, você consegue filtrar tudo? Pode ser, esse aí, são esses 49 mil. Ah, tá. Mas aí... Olha lá, revisado, ele está revisado e aguardando aceite pelo proprietário. Ele está lá, disponível. O proprietário, assim, ele pode aceitar ou ele pode recusar, mas assim, a gente fala de aceite é que ele tenha olhado e tenha concordado ou não com a análise. Mas muitos desses aí chegam, talvez, para o técnico. Às vezes, esse produtor talvez não esteja sabendo. É muito comum, né? A grande maioria dos cadastros foram feitos, às vezes, pela consultoria, por um consultor, e, às vezes, o proprietário, ele não está tendo acesso, ele, às vezes, desconhece como é que está a situação do card dele, não está sabendo. Então, é muito importante isso que você falou, que é o produtor procurar o consultor, ou procurar alguma consultoria, se ele não tem, para ajudá-lo, orientá-lo a olhar isso aí. Eu não estou aqui falando mal de consultoria, que, na verdade, o cara tem muito trabalho, às vezes, ele mesmo não consegue estar acessando todos os produtores. É, não, tem empresas aí que têm mais de 4, 5 mil cards que foram feitos, né? Então, assim, ele tem um volume grande, de fato, não é falando mal mesmo, não. O papel do consultor, pelo contrário, é muito importante. O Massu depende do bom trabalho do consultor para eu poder dar uma boa resposta para o meu requerente, para o meu cliente, que é o produtor rural, que é o empreendedor. Então, a gente tem uma relação muito boa. Mas aí, a gente tem esse número que é muito importante. Então, aí a gente tem um número hoje que já é considerável, que é o Aguardando a Análise da Equipe. Então, é um CAR que o proprietário pode ter olhado e ele não concorda. E tem alguns cadastros aí, como a situação do Pantanal. Como o Pantanal é muito difícil você definir essas bases, que a gente chama como hidrografia, como uso e ocupação do solo, é muito mais complicado, ele não foi objeto da análise dinamizada. Entendi. Ele não entrou. Então, ele está na análise equipe, que a gente fala que é na análise técnica. Precisa olhar caso a caso, porque é difícil definir isso com bases seguras. Mas aí, a gente poderia cometer erro dos dois lados, tanto para o lado do produtor, como para o lado do órgão ambiental também. Então, esse número aí já é um número expressivo que a gente vai começar a trabalhar em cima dele. Então, aqui já está analisado. Os outros três abaixo que são analisados já são CARs que estão regulares. que é o CAR em que ele já está em conformidade, ele está em conformidade, mas ele tem uma cota para ele poder emitir lá. E tem o CAR que está aguardando a regulação ambiental, que é aquele CAR que ele informou que ele tem um passivo de APP ou de reserva legal, mas ele já disse o que ele vai fazer, se ele vai recompor, se ele vai compensar. Então, ele já está regular. Porque ele tem o passivo, mas ele já disse, ele já resolveu o passivo dele, já deu a solução. A forma que ele vai fazer, ele vai trazer para vocês. Então, ele é um CAR regular. Isso tem um prazo também, né, André? É bom dizer que essa regularização do que ele vai fazer com isso... Não, assim, agora, se for por meio de cota, de reserva, quando é o caso de reserva, ele está dependendo do Imaçu também, porque eu tenho que analisar a cota, às vezes, ele adquiriu uma cota que, às vezes, não foi emitido o título, e aí tem um trânsito de Imaçu, às vezes, de fazer a transação, né? Entendi. De quem comprou e quem vendeu, e a gente tem que homologar essa transação. Então, às vezes, ele está nessa situação, dependendo do órgão ambiental. Mas, para os outros casos, se ele tiver que recompor, a legislação dá o prazo para ele de 20 anos de quando ele fez a adesão. Na hora que ele fez a adesão ao programa OMS mais sustentável, que é o PRA, o Programa de Reguleração Ambiental, que ele vai ter que recompor, APP, reserva legal, então ele tem o prazo de 20 anos e a gente vai partir, é uma próxima fase também, que é o monitoramento. Então, esse dado é extremamente importante. A gente precisa que o produtor, esses quase 50 mil produtores, acessem o seu CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que ele olhe lá, que ele olhe a análise que foi feita pelo sistema e que ele diga se ele concorda ou não. Ele não é obrigado a dar a concordância, mas ele tem que nos informar ali. Até mesmo o CAR, que é regular, esse CAR que está analisado, está conforme a lei, ele vê um relatório, é importante o produtor, ele tem que dar o aceite que a análise foi feita e que ele concorda, mesmo estando irregular. É importante ele dar o aceite lá. Aqui eu trago para você mais ou menos o que é, para todos os produtores, como que funciona a análise dinamizada, para ele ir se familiarizando com isso, na hora que ele for acessar a central do proprietário e possuidor. Ela é feita em duas etapas, uma de revisão de dados e aí a análise de regularidade ambiental. Aqui na revisão de dados, o que nós vamos ver? A sobreposição, se ele tem sobreposição com uma área, com uma outra área, se tem imóvel sobrepondo, que é uma... Nossa regra não permite a sobreposição. Quando tem sobreposição, o CAR dele já fica pendente, então eles têm que tentar se... Vão ajustar ali, ou ele, ou o vizinho dele, alguém que está sobrepondo. E se tiver algum conflito, aí, encaminha para o Imaçu, que a gente vai olhar a questão de documentação, matrícula, e aí vai tomar as providências de notificar aquele que está sobrepondo de forma irregular. A área declarada que tem no documento versus a área que está vetorizada, às vezes tem uma matrícula de 100 e está vetorizada 300 hectares. Então, tudo isso aí é na revisão de dados. A gente vai olhar documentação, se tem, se está duplicado, se está ausente. Essa área vetorizada, o que ele informou, talvez a nossa base de referência, que é isso que eu falei para você, de recursos hídricos, uso do solo, todas essas informações, e a questão da reserva legal dele, se ele informou que ele tem ou se ele vai recompor ou compensar. Então, ele gera um relatório. Ali está até errado, se não me engano, saiu uma bandeira ali do... acho que não é do Mato Grosso do Sul, mas ali ele vai... Ele é o primeiro relatório que sai da revisão de dados e está disponível para o produtor olhar na central do proprietário possuidor. O segundo momento é a análise, propriamente, da parte ambiental, que nós vamos olhar a parte de reserva legal e área de preservação permanente. Então, o que ele tem a compensar, o que ele vai recompor, se ele tem excedente de reserva legal ou remanescente de vegetação nativa e sobreposição com áreas de embargo, com áreas embargadas. Então, nessa etapa, a gente olha a regularidade ambiental e aí gera um outro relatório para ele. Dessas duas etapas, cada etapa gera um relatório. E aí, como que ele acessa isso? É o que eu falei. Hoje, é muito importante que a gente saia daqui, que o produtor saia daqui, que o pessoal do sindicato, os presidentes saiam daqui, com essa missão que é reforçar com o seu associado, com os produtores rurais, a necessidade dele acessar a central do proprietário possuidor para olhar essas análises ali que foram feitas pelo sistema. Então, qual que é a função da central do proprietário possuidor? Ele é um ambiente de comunicação. Então, toda a comunicação desses relatórios, do que o produtor pretende retificar ou não, é tudo feito por meio da comunicação. ele precisa, para fazer a retificação daquilo que foi encaminhado para ele, se ele entender que vai retificar, fazer o download do arquivo .red, que é de retificação, para poder enviar as retificações para o cadastro. O atendimento das notificações, então, dentro do processo da análise de equipe, saiu da análise dinamizada e foi para a análise dos técnicos, ele pode receber notificação, e é por ali que ele vai atender também. Aí, acesso ao cadastro dele, a ficha do recibo do imóvel do CAR e o gerenciamento dos representantes, quem são os procuradores que podem responder por aquele CAR ali. E as ações que ele pode fazer lá, ali que a gente mostrou as funções. Aqui, o que ele pode fazer dentro da central? É verificar o resultado da análise, que é isso que a gente está falando hoje aqui, que eu acredito que é o mais importante, para a gente atingir aquele número de quase 50 mil CARs para regularizar, a redificação de acordo com a base de referência, como nós mencionamos, a base que nós produzimos, a ocupação do solo, hidrografia, relevo, a redificação da documentação e do domínio do cadastro, a redificação de sobreposições, toda a redificação do CAR dele é feita, então, agora por meio da central do proprietário possuidor. E aqui, aonde que ele acessa a central do proprietário possuidor? O Siriema, a grande maioria já conhece, está familiarizado com isso, que é o portal dos serviços do Imaçu, então, tudo o que é feito no Imaçu hoje, outorga de recurso hídrico, autorização na parte florestal, uso de licenciamento, o CAR, tudo é feito por meio do Siriema, que é esse portal, que é o sistema de informações estratégicas ali do Imaçu. Então, o produtor, ele entra no CAR, ele entra, ele vai acessar, fazer o login dele no Siriema, ele já fez ali com o CPF e a senha dele, ele acessou o CAR, no final, quando ele abriu o CAR dele, no final do menu que tem ali das opções, que tem documentação, notificação, a área já referenciada do imóvel, tem a aba lá, a central do proprietário possuidor. Então, esse é o caminho. Quando ele acessar a central ali, ele clicou, abriu a aba para ele, vai ali, aquele quadradinho ali no acessar, e tem já informações. Já aparece. Isso, o cadastro, análise, aguardando análise, possível, não estou enxergando aqui, estou precisando de óculos, passível de revisão de dados. Então, assim, já foi feita a análise lá, e aí ele precisa acessar. Então, ele acessa ali em cima, e no que ele acessou, ele pode olhar ali, a análise, ele clicando em análise, ali embaixo tem os relatórios, ele faz o download desses relatórios, ele faz a análise do relatório, e ali em cima, ele acessa o módulo de redificação, não, esse é óculos, desculpa. Esse é de perto. Esse é de perto, vou ter que ir no médico, não tem jeito. Obrigado, desculpa. Então, assim, ele vai, ele acessa, se ele concordou com a retificação que está ali proposta, ele acessa o módulo de retificação, e isso que eu estava comentando aqui, que a gente estava conversando um pouco antes, a análise dinamizada, o interessante dela, é que, é o nome que fala, dinamizar, é dinâmica, é você produtor com o sistema, você vai olhar ali, você concorda ou não concorda, você vai apontar o que você quer retificar ou não, porque você pode ter mais de uma pendência. Entendi. E aí você não precisa colher tudo, mas aquela que você escolheu, você pode escolher lá e o sistema vai fazer. Ah lá, como que funciona. E eu posso naquela... Quer voltar lá? É, volta um pouquinho. Eu posso, de repente, achei que não está certo, eu posso parar o cadastramento para colocar tudo, quando eu abro, eu tenho que terminar até o fim. Você fala, olhar a revisão de dados? Você olhou a revisão, análise. Se eu estou fazendo aquela análise, eu chego ali na retificação... Módulo, acessar o módulo. Eu não concordei, eu posso parar e voltar depois para fazer? Pode. Não tem problema deixar na etapa ali. Não, porque vai abrir aqui, a retificação de anemisada, é isso que a gente está falando. Entendi. Então, você tem uma série de situações que pode ocorrer com o imóvel, e você que vai gerar o relatório para você, e aqui, ele vai perguntar para você, num caso desse, que o imóvel não tem sobreposição e tem a localização de reserva legal, está correto. O imóvel está ok. Caso o imóvel não possua sobreposição e a localização de reserva legal está correta, o sistema apresenta três opções para a pergunta. Deseja retificar seu cadastro? Que é aquilo que eu falei. Por mais que esteja correto, o sistema vai perguntar. A gente precisa do aceite do proprietário. Precisa saber. Para dizer, ele tem que estar ciente que foi feita a análise e que ele concorda. Sim, conforme a sugestão do sistema, ele pode retificar, se tiver algum problema. Parcialmente, deseja retificar por etapas ou não. Deseja manter o meu cadastro atual. Pronto. Essa sempre ele vai ter a opção de fazer a retificação ou não e parcialmente ou não. Então, isso é muito importante destacar o que você falou. Ele pode abrir, olhar, chegar em determinada etapa, não salvar e discutir com o consultor dele depois, com o técnico, sem problema nenhum. aqui quando o imóvel tem sobreposição e tem problema de localização da reserva legal, vai perguntar para ele, você deseja retificar parcialmente ou não? Deseja manter. Ele fala, não, eu não tenho problema de sobreposição, quem está sobrepondo é o outro, o vizinho que sobrepôs, o meu está correto e minha reserva legal também, eu concordo, eu entendo que está correta, não tem problema nela. Eu não concordo, não desejo manter o meu cadastro atual. Quando ele faz isso, por ter divergência entre a análise do sistema e o que ele informou de informação, aí esse processo joga para a análise do técnico. Aí ele vai para uma análise técnica. Então, até isso é importante, porque, olha lá, eu tenho 10 mil hoje já, eu já tenho justificativa para buscar uma alternativa de contratar gente, fazer alguma coisa para olhar. Mas se eu tiver muita gente olhando e, às vezes, isso melhora a minha condição. Teve mais gente que não concordou, aumentou, 10 mil, a gente foi para 15 mil, 20 mil, que eu vou ter que fazer análise de equipe. Então, isso me fortalece até para pleitear a contratação de mais gente, colocar gente para analisar, porque daí vai ter que ser análise manual ali, vai ter que ser no olho do técnico mesmo. Então, ele te dá essas opções sempre de você fazer parcialmente ou não, mas é importante que você, por mais que você não deseje retificar e deseja manter seu cadastro atual, você tem que entrar e dar essa negativa que ele fala de aceita. Ou aceite ou não aceita. É o aceite das opções. Eu preciso responder. Ele não precisa. Ele falou, não, eu não concordo com a retificação que vocês estão propondo para mim, porque quando ele concorda, o próprio sistema arruma. Dependendo do caso, já arruma. Algumas situações ele não consegue corrigir, outras ele mesmo já corrige. Entendi. Então, se ele não tem o interesse, ele diz que não, ok, esse CAR já saiu daquele problema que a gente mostrou no início, daqueles 50 mil, ele já foi para um outro estágio já, de regularização. Então, isso que é que nós precisamos avançar, com o estágio de regularização dos cadastros aqui no Estado. E aí, por fim, a retificação dinamizada ainda, que é, você pode escolher a etapa que você quer fazer. Como a gente disse lá, ele quer resolver só o domínio, ele quer olhar só a documentação, o limite, a cobertura, a área de preservação permanente, reserva legal, ele pode escolher qualquer uma dessas aí para fazer a retificação. Porque, assim, às vezes ele concorda com o que ele, o sistema informou para ele que ele tinha que ter 30 metros de APP e ele tinha colocado no CAR dele que ele tinha que ter 15 metros. Aí ele olha a análise, ele fala, não, estou de acordo, de fato, nesse ponto aqui tinha que ser 30. É, tinha que ser 30 aqui. Eu não observei tal situação, agora eu estou olhando, deu certo, eu tenho que ser 30. Se ele concordar, só que ele pode ir lá só na área de preservação permanente, dar o ok, o sistema já corrige para ele, é menos uma pendência para a gente olhar. Entendi. Ah, e aí ele tem outra de reserva legal, que ele informou que ele queria fazer compensação, mas aí o sistema olhou e falou, não, ele não tinha direito a compensação, porque ele fez a supressão depois de 2008, que é o corte lá do, do código florestal, então pronto, isso aí fica pendência e vem para a gente regularizar. Então ele pode fazer qualquer etapa dessas, independente das outras. Independente das outras, ele pode ter três pendências, como eu falei, quatro, sei lá, e aí, faz uma por vez. Ele pode fazer uma por vez, e ele pode assim, ele concorda com uma e discorda de três. Entendi. Ok, resolveu uma, as outras três vão vir para análise de equipe, aí ele vai ser notificado, vai apresentar um laudo técnico, a justificativa dele, aí vai ser análise, como a gente faz hoje, aquela análise do técnico mesmo. Sei, manual. Foi até rápido, acho que não demorou muito não, agora é bom para abrir mais a pergunta. É importante saber as dúvidas que o escritor sente. É muito importante mesmo a gente reforçar, é a necessidade do produtor acessar a central do proprietário possuidor. A gente tem um volume ali de quase 50 mil imóveis ali, que está aguardando o proprietário verificar a análise dele, e dar prosseguimento. Porque é a partir daí, depois dessa etapa, que a gente vai partir para as outras de regularidade. Entendeu? Entendi. Então é muito importante. Tá, vamos... Aqui já tem três perguntas, tem mais? Tem mais aí? Não. Bom, aqui tem uma aqui. Vai ter prazo para realizar essa etapa? Não, o prazo, assim, é o que eu falei, agora o interesse é do produtor, né? Tem. Ele que, o interesse é de ter o CAR dele regular, eu imagino, que todo produtor deseja ter o seu CAR regular, é o atestado dele de, ó, eu estou certo com o órgão ambiental, minhas obrigações ambientais estão cumpridas aqui, então, em qualquer etapa aí fora do mercado, que for exigir dele um financiamento, qualquer situação, ele tem o CAR dele regular. Então a pressa agora é do produtor. A grande maioria dos mercados hoje, de acesso a crédito, está pedindo já. Vai começar a exigir regularidade. Antes exigia só o... Só o cadastro, né? O cadastro do... Agora está começando a exigir regularidade, né? Então, acho que eu... Quais as consequências do não cumprimento? É assim, o CAR é declaratório, né? Não tem prazo, né? Ali nesse sentido lá, para ter feito, né? Só para quando for adesão. Ele vai ficar... Ele não tem consequência. A consequência é ele não ter o CAR regular e, consequentemente, é o mercado que vai exigir ambientalmente, alguma punição, não tem. Acho que eu vou até complementar essa sua. Não é só isso, né? Ele não vai conseguir fazer nada, porque para ele fazer qualquer conversão de solo na sua propriedade, qualquer regularização de açude ou qualquer outra coisa que ele for fazer, ele precisa estar, pelo menos, com o CAR encaminhado com aceite ou não, né? De qualquer forma, se ele for notificar o Imaçu, pedir algum procedimento, ele precisa estar com esse cara andando. Hoje, assim, em termos de... Para fins de licenciamento, de atividades não florestais, é exigido o cadastro. Só o cadastro. Só o cadastro. Agora, para as atividades florestais, então, assim, ele quer pedir uma supressão de vegetação nativa. Ele tem direito lá, ele tem remanescente de vegetação nativa, ele quer converter a área dele. Só vai converter com o CAR aprovado. Porque a gente tem que olhar a regularidade de reserva legal, de APP, a legislação nos limita, se só pode emitir se ele tiver regularidade. Então, nesse sentido, você está correto. A parte florestal vai ser muito importante. A equipe do Imaçu é suficiente para atender a demanda do Estado? Não é. Não adianta a gente querer... Mas, assim, tem o compromisso do governo do Estado... A gente pode resolver muita coisa ali, né, André? O sistema ajuda demais, né? Ajuda, né? Eu acho que você pode resolver muita coisa. E o CAR é lógico, a gente tem uma demanda imensa hoje. O Estado, mais de 80 mil CARs. 80 mil. CARs, né? Que a gente vai ter que, realmente, ter um grupo que está atendendo. Eu sei que, às vezes, não tem todas as demandas atendidas de primeiro momento, mas o Imaçu está aberto, sempre conversa com a gente, sempre se esforça para fazer no melhor sentido o dever de casa. Isso. O governador entende. O governador, Eduardo, ele entende isso, né? Também o governador Reinaldo lá, ex-governador Reinaldo da época, nos autorizou a realização de concurso público. Então, nós temos um concurso público em andamento, já sendo elaborado, aí que a gente acredita que até o final desse ano, começo do ano que vem, a gente consiga já realizar as provas, né? E colocar aí um concurso para 99 vagas. Importante. Então, vai ajudar muito, né? Ajuda muito. Mas, em paralelo a isso, a gente vê exemplos de outros estados fazendo uma contratação temporária específica para atender a análise de cargo. Que é importante também. Mato Grosso fez isso, está com um volume bom de gente, de pessoal lá, técnico, analisando. Então, são essas as alternativas que a gente tem para poder implementar a análise dos cargos. Tá. Caso o produtor não aceite a análise, o que ele deve fazer? Então, se ele recusa a análise de namizade, aquilo que a gente falou, né? Ele recusando o que o sistema informou para ele, isso vai jogar para a análise do técnico, a análise de equipe, né? Então, vai para um técnico do Imaçu analisar. Quando chega na pauta do técnico, ele vai olhar aquilo que o proprietário não concordou com a análise, que seriam as pendências, e vai notificar esse proprietário. E aí, ele vai, a oportunidade que ele tem de apresentar a documentação dele, o laudo técnico, as imagens, o histórico, tudo que ele tem ali de informação para dizer, olha, o sistema apontou isso, mas não é essa realidade nem do meu imóvel. Então, aí ele apresenta essa documentação, aí vai ser a análise de equipe. Então, vai ser por meio da análise técnica mesmo, como era já desde o início, né? Sem o sistema. É a análise de casa a casa ali, por meio do analista do Imaçu. Tá. Até no meu, o que está chegando? Perguntas. Põe no papel para mim, tem uma. Essa aqui, tem alguma assistência técnica para auxiliar no processo de análise do CAR? O próprio técnico do produtor, né? É que, assim, talvez essa pergunta tenha sido em virtude do pequeno produtor, né? Porque lá no passado, lá o... Porque o Código Florestal diz que a obrigação da realização do cadastro do pequeno produtor é o Estado. É o Estado que eu falei, administração pública, né? Então, assim, foi contratado e o Estado entendeu aquele momento que era por meio do Imaçu, então contratou uma empresa que ela fez o cadáver de aproximadamente 20 mil produtores rurais abaixo de quatro módulos. É, de primeiro momento era a Agraer que ia fazer e depois mudou. Não, assim, o contrato foi pelo Imaçu, mas a porta de entrada era a Agraer, porque a Agraer tem em todos os municípios, né? Entendi. Então ela fez esses aí, mas para análise não tem nenhuma previsão ainda e não há nenhuma exigência legal, mas pode ser discutida essa situação também do Estado às vezes fornecer isso, né? Como estão os processos de supressão vegetal no Imaçu? É, ou a gente tem... Depende da região, né? Depende da situação, é como a gente falou, todos eles dependem de aprovação do CAR, o CAR tem que estar aprovado, a gente tem nesse momento suspensão da emissão de análise no Bioma Pantanal, no Bioma Mata Atlântico já é vedado pela legislação da Mata Atlântica, então tem no Cerrado, eles estão em tramitação, é um volume grande, às vezes a gente não consegue atender na velocidade que o produtor espera aí, não sei se é mais ou menos isso que ele queria saber, mas a gente tem um volume grande de processo lá, mas estão caminhando, estão tramitando as análises. Algum CAR já foi aprovado pelo novo sistema? Sim, aquilo que a gente mostrou lá, acho que só... se quiserem colocar depois na apresentação, a gente pode ver. mas a gente teve, a gente tinha que, de quando a gente começou a implementar o CAR aqui em 2015, até antes da implantação da análise de amizade, em oito anos, nós aprovamos dois mil CARs que ficaram regulares. Hoje a gente tem, aquele número que a gente falou lá de 20%, nós temos aqui, 10, 14, nós temos quase, nós temos mais de 15 mil regularizados. Então, assim, só pelo sistema foram regularizados 13 mil. Bom. Quando entrou o sistema, a gente em oito anos fez dois, o sistema em quatro, cinco meses aí fez 13 mil. Então, ele deu um salto muito significativo para a gente aqui, que coloca a gente naquela condição lá atrás aqui, de 20%, a média do Brasil é 2% de CAR, o nosso está 20%. Então, o sistema trouxe esse avanço. Quero mandar um abraço aqui aos sindicatos que estão nos acompanhando, Paranaíba, Cidrolândia, Rio Verde, Bandeirantes, Camapuã e Pedro Gomes. Após a devolutiva de análise dinamizada pelo produtor, quanto tempo para a resposta do Imaçu? Acho que ele está falando se ele recusou, né? Ele não aceitou, porque quando ele der o aceite, se ele concordar com a análise dinamizada, a própria, isso é feito automaticamente, ele já vai regularizar o CAR dele. Agora, se for para a análise de equipe, aí a gente não tem, você vê, eu tenho hoje uma demanda de 10 mil CARs para analisar, com uma equipe bastante reduzida. Eu não teria como dizer prazo, por hora, mas posso dizer, é algo que vai levar um certo tempo para a gente poder concluir. uma pergunta, quem colocar que não aceita, não vai ser penalizado? De forma nenhuma, não tem penalização, isso é a análise só, que foi feita. Ele fez uma análise, o sistema fez uma análise, ele pode concordar ou não. Se ele não concordar, ele não vai ser autuado de maneira alguma. Ele está dizendo, quando ele não concorda, que ele fala, olha, a minha situação, é aquilo que eu falei, o sistema às vezes pode errar, porque a gente está mexendo com dados geoespaciais, então, às vezes a escala é muito ampla e você não consegue enxergar ali pontualmente o que está acontecendo, vem uma informação, mas no campo é outra realidade, que o produtor que conhece, então ele vai ter que depois fazer esse contraponto tecnicamente, mas autuação não. É o que você falou, se ele não aceita, ele vai para a mão do técnico e o técnico vai sentar com outro técnico, vai notificar e vai na propriedade, mas nada de... Mas é muito importante isso, às vezes o produtor tem medo, ele não está olhando, se eu negar, vamos me multar. Não, não vai multar, não tem multa nenhuma. O fato dele negar, pode ser que durante a análise, se constatar alguma irregularidade, é outra coisa, na análise do técnico ali, é outra situação. Pode demorar mais também, porque até... Não vai demorar mais, porque o volume é muito grande, tem 80 mil cais aí no estado. Aqui a pergunta sobre a análise dos imóveis do Pantanal, acho que você até já tinha dito que não está nessa análise dinamizada. Não está, ele está só na análise técnica mesmo, porque falta... É muito difícil definir uma base de dados do Pantanal, ele é muito dinâmico, muda muito, uma hora tem água no lugar, outra hora não tem mais, como que define o que é a PP no Pantanal ou não. Então, é uma dificuldade muito grande, por isso ele não entrou na análise dinamizada. É notável a redução de emissão de licença. Há relação com o novo sistema de análise dinamizada? Então, mas... Não há redução de emissão de licença. Eu podia ter trazido esse número aqui, te mostrar, ao longo desses oito anos aí, como a gente conseguiu, na verdade, a gente aumentou o número de autorizações emitidas. É isso que a gente fala, assim, nós aumentamos o número de processos analisados. Pode ter a licença emitida, indeferida ou arquivada. Ele tem três caminhos à finalização do processo. Mas o que eu posso trazer, disponibilizar para você aqui depois, Marcelo, e você colocar para os sindicatos, eu tenho um relatório que nós fazemos anualmente, eu tenho um histórico de pelo menos uns cinco anos, de como a gente cresceu na análise, na emissão de autorizações ambientais. Tá. Interessante dizer que tem um monte de gente, não é só sindicato, pelo que me passaram aqui, tem bastante gente fora o sindicato. Que bom. E aqui o sindicato está aqui, Cacilândia e Miranda também, irmão. Mandar um abraço e bonito, acabou de entrar. Então, tem pergunta de bastante gente. Que bom. Inclusive, alguns técnicos perguntando. Que bom, vamos lá. Como será o procedimento em relação aos CAR feitos pela Agraer? Principalmente aqueles menores que quatro módulos fiscais. O que foi feito, como nós mencionamos. Agraer foi a porta de entrada, a gente usou os espaços da Agraer, mas foi um contrato que foi feito pelo Imaçu, foi feita uma licitação, contratou uma empresa que ela veio e fez então esses cadastros dos imóveis abaixo de quatro módulos lá. Como eu disse, a legislação determinava que a análise, o cadastro deveria ser feito pelo Estado. O Código Florestal faz isso. Então, nós buscamos e fizemos isso. Agora, essa retificação, esse trabalho, vai ter que ser feito pelo produtor junto com algum consultor, ou em bloco, em equipe, ou por meio do sindicato, ou alguma alternativa. Mas, vai ter que ser feito, ele vai ter que entrar, acessar, o ideal é que ele tenha acesso ao CAR dele, ao relatório, e se for preciso algum acompanhamento, ele vai ter que buscar esse apoio no mercado. Porque hoje não tem um programa do Estado voltado para fazer o trabalho de retificação do CAR do abaixo de quatro módulos. Entendi. Sindicato de Maracajú também. Se o produtor consegue emitir o certificado de regularidade, significa que o CAR está aprovado? Sim. A regularidade do imóvel é isso aí, do CAR é isso aí. Tem mais? Bom, pergunta? Já? Já acabou, pô. Já acabou? Já vou ver no meu celular, porque chegou umas três aqui, né, André? Às vezes, chegou aqui, né? Tiramos amanhã para isso aí, vamos, né? Que bom. É bom o produtor estar inteirado do assunto, né? Aqui tem uma pergunta. E o cane, como estão os processos? Estão sendo liberados normalmente? Sim. O comunicado de corde de árvore, perdão, comunicar não, corde de árvore nativa isolada, né? Está sendo feitos os processos, assim, o que acontece, a gente tem um, aumentou muito o volume de cane, né? Nesses últimos tempos, em virtude da questão do setor florestal, do reflorestamento, do eucalipto, né? Das indústrias de celulose. Então, essas indústrias, elas acabaram pressionando o setor aí, buscando áreas, né? Para se antecipar, para se preparar para a produção, né? A gente tem uma fábrica em Ribas, tem já um licenciamento de uma fábrica em Inocência. Então, há um volume muito grande, né? De cane para ser analisado. Então, a gente estava conseguindo anteriormente, fazer uma análise de 30, 45 dias, agora isso subiu, né? Porque aumentou muito a demanda. O que a gente fez? Nós lançamos o cane certificado, né? Então, essas empresas de celulose, em geral, todas elas, em geral não, todas elas têm certificado florestal. Então, quem tem certificado florestal, ele vai poder acessar um cane que ele vai fazer, ele vai fazer de forma automática. O Imaçu vai gerar, ele vai fazer um credenciamento, o Imaçu vai gerar um código, eu vou olhar essa certificação dele, o órgão vai olhar a certificação dele, vai dar um código para ele, e com esse código ele acessa um cane que vai ser por meio de comunicado. A gente espera que com isso, porque as certificações hoje são tão exigentes quanto um licenciamento ambiental. Quem mexe com certificação sabe que é muito exigente e que ele não pode ter um erro. Se ele tiver um erro ali, se ele cometer alguma falha, ele perde a certificação dele. Ele tem um cuidado muito grande. Então, a gente espera que com esse procedimento, a gente tenha uma diminuição e eu consiga atender o produtor, às vezes, que está convertendo, está saindo da pecuária, indo para a soja, para a agricultura, eu consiga dar uma atenção melhor para ele e deixar os outros do setor florestal caminhar, porque já tem esse processo de certificação que nos garante, dá bastante credibilidade no processo ambiental dele. Bom, André. Mais um sindicato, Santa Rita do Pardo. Agora, o de Itacuru, Bela Vista, Rio Negro e Aralmoreira. Está bastante sindicato nosso. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do André. E, importante, chegou uma pergunta boa aqui, André. Quais cuidados o produtor deve ter na compra de cotas de reserva legal? Boa pergunta. Excelente. A cota, ela é uma previsão que tem na legislação para aquela pessoa que tem o remanescente de vegetação nativa, o produtor que tem remanescente de vegetação nativa. Como que a gente constata isso? É dentro da análise do CAR. Então, ele faz a solicitação de cota. O Imaçu analisa, tendo esse remanescente, ele emite um título. Então, o Imaçu emite um título de cota de reserva ambiental estadual, que é o TECRAI. E esse produtor, esse proprietário que tem essa cota, registra isso na matrícula do imóvel. Então, essa é a segurança de quem vai comprar uma cota. Eu posso garantir que quem for adquirir uma cota e for apresentar o título para ele, esse documento é seguro. o que a gente tem observado acontece aí. Tem algumas pessoas, por conta que é uma situação de irregularidade ambiental, para a gente poder, o Estado, para poder facilitar essa situação, ele permitiu que tem pessoas que solicitam a cota, produtores solicitam a cota, essa cota, ela está no Imaçu, mas ela não foi analisada ainda. Então, o Imaçu permite que ao solicitar, quem for comprar, possa informar, quem for compensar, informa. olha, eu estou compensando no pedido de cota do, um exemplo aqui, do proprietário aqui, do proprietário Marcelo. Só que essa cota ainda não foi analisada. Então, qual que é o risco? Na hora que o Imaçu analisar essa cota, essa cota não vai ser aprovada, vamos supor, essa transação não vai ser homologada, não vai ser validada. Então, ele vai perder. Entendi. O que dá segurança é um título de cota emitido pelo Imaçu com registro na matrícula do imóvel. Isso é a segurança do procedimento. Qualquer outra coisa diferente disso, o produtor que está compensando está assumindo um risco. Entendi. Ele está assumindo um risco de, às vezes, depois da análise daquele... Não ser aceito. Não ser aceito. Porque vai analisar, não, vamos supor, tem caso, pode acontecer, ele está solicitando uma cota em uma propriedade que ele não tem documento, ele tem posse. Entendi. E a legislação diz que posse não pode ter cota, não pode ser emitido cota. E aí tem gente, pode ser que aconteça do cara estar lá colocando uma cota em posse. Quando o Imaçu analisar, vai ser negado. E se teve a comercialização antes disso, o produtor, quem comprou, ele não vai resolver o problema dele na compensação da reserva legal. Esse produtor que está com essas preocupações, ele pode fazer também uma consulta antes, sobre essa propriedade. Pode. Estou comprando de tal, faz uma consulta para o Imaçu. Pode consultar no Imaçu. Uma carta consulta. Uma carta consulta. Esse título é vigente, está válido. Pode, pode. Posso comprar dessa área? Acho que é mais interessante às vezes até isso. Porque o título de cota, quando o Imaçu emite, ele tem um, pelo sistema, nós fazemos o controle, consulta de banco, débito e crédito. Então, se for que tem 100 cotas, eu comprei 20, você comprou 30, o sistema vai, conforme ele for apontando a transação, o Imaçu for homologando, ele vai fazendo um abate dessa cota até zerar. Então, nós temos o controle, mas daquilo que é o título emitido. Agora, o título que não foi emitido e tem alguém comercializando cota porque está inscrito no Imaçu, mas ainda não foi analisado, é um risco que o produtor está correndo, ele tem esse risco. Ele tem que saber, ele pode comprar, mas ele tem que saber que ele corre um risco dessa cota não ser aceita e ele perder a homologação e o resultado da compensação. Não resolve o problema dele e cria outro, né? Pode criar outro. Mas que bom, André, vamos chegar aqui para o final, né? Não temos mais perguntas aqui. Outras dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail detec.senarms.org.br. E aqui eu quero agradecer a participação de todos os sindicatos, presidentes e produtores rurais. Agradeço ao Imaçu e ao André Borges pela disponibilidade e desejo uma ótima sexta-feira a vocês todos e mais uma vez, André, obrigado pelos esclarecimentos aí. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma satisfação estar aqui, né? Então, assim, agradeço todos os produtores, presidentes, né? Do sindicato rural que participaram aí e coloquem uma sua disposição para aquilo que for preciso para a gente tirar dúvida e avançar nosso objetivo maior que é quanto mais cai regular a gente tem uma testada que o Mato Grosso do Sul ambientalmente é um estado muito sadio, né? Então, é muito importante a regularidade dos carros e a gente conta com o apoio de todos os produtores aí. Muito obrigado. Obrigado. Bom final de semana a todos aí. Obrigado. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.